E agora, Celso Venise. O aumento do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Ventos divergentes em diferentes níveis da atmosfera e baixa pressão no Oceano Atlântico acentuam, aumentam as instabilidades a qualquer momento do dia em todo o estado de São Paulo. De vez em quando, períodos de melhoria dá até a impressão de firmar o tempo, mas o risco de instabilidade volta com nuvens que se formam e o calor, o clima abafado. Tudo isso favorece a formação de instabilidade. Portanto, guarda-chuvas à mão ainda e precaução, porque pode ter temporais fortes da baixada em direção ao litoral norte. Um abraço a todos.